É, vamos falar então dessa diferença do sósia pro cover, né? Porque, gente, tem uma outra sósia da Marília, né, que ela está sendo detonada na internet, né? Que é a Samara, a Samara está sendo detonada na internet, a Samara... Calil. Calil. Então, pelos haters, por quê? Porque ela foi no show da Marília, ela foi no show da Marília, da Mayara e Maraíza, né, só pra vocês entenderem. Eu vou ver se a produção consegue achar esse vídeo da Samara Calil, é a Samara Calil, no show da Mayara e Maraíza. E ela foi lá no camarim e tirou foto com as meninas, tem até foto na internet, acho que a produção conseguia achar também essa foto. E ela realmente é com você, assim, muito idêntica à Marília. E por que ela está sendo detonada? Então, pelo que eu li, né, porque eu não entendo muito, não entendi muito o que aconteceu, mas pelo que eu li, foi porque disseram que ela está utilizando da tragédia da Marília pra fazer a fama, né? Eu não conheço ela, não sei quem é ela, não sei se ela já fazia coisas antes da tragédia da Marília, né? Eu não sei, mas ela está sendo muito atacada por isso. Porque estão dizendo que ela está utilizando isso da tragédia, né? Eu acho assim, gente, eu acho que não li, não conheço ela, não sei quem é ela, nunca a vi, mas eu acho que no mundo, depois da pandemia, eu acho que o ser humano mudou, sabia? Eu acho que o ser humano, depois dessa pandemia, eu acho que ele aprendeu a dar valor às coisas boas da vida. Mas mesmo assim, essa questão dos haters, ela está sendo exatamente aqui, ó. É. Aqui a resolução, acho que não está muito legal, aqui, amor, pra gente. Eu não sei como está pras pessoas em casa, mas aqui, devido à nossa tela, né? Mas essa é a Samara, né? Então, a Samara Calil, deixa eu ver aqui, vamos ver isso pra produção. Enfim, vamos tentar ver aqui o pessoal da produção, amor? Vamos ver aqui o meu príncipe que está cuidando, porque, gente, é muita coisa. Peço desculpas a vocês. Mas a Samara, inclusive, ela é empresária, né? É. Empresária, advogada, né? Você sabe disso, né? Isso, eu vi, eu acompanhei lá. Ela é dona de uma loja e ela foi no show da Mayara e Maraíza e aí deu essa repercussão toda. Mas ela já conheceu Marília, ela tem foto com a Marília também. Então, acho que ela já era fã, entendeu? Acho que ela não usou disso pra querer fama, porque ela já tem a vida dela, ela já tem as coisas dela, né?